Isso é preso pelo assassinato de Roland Legron. Ligaram um cara errado. Eu passei a noite com ele. Agora vamos, vamos. Poppy! Sei que muitos agora estão pensando em fugir. Fiquem à vontade pra tentar quando quiserem. Teremos o prazer de atirar em vocês. Eu posso te proteger. Eu preciso de grana pra fugir daqui. A gente devia se unir pra fugir. Ah! Papillon! Papillon. Sexta, dia 27, 10 e meia da noite, no Megapix.